Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no shopping Portal Sul, gente, com a Chiquinha, com o Carlos André Fofão. Cadê você, Fofão? Carlos André Fofão. Com o Rian Lilipe. Gente, viemos aqui comprar o ovo de Páscoa das crianças, que eu quero até agradecer a Janaína, o nome dela é Janaína, ela é minha amiga. Ela me deu um dinheirinho pra gente vir comprar o ovo de Páscoa das crianças, então quero agradecer muito ela e que Deus abençoe a vida dela grandemente. Muito, 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 gente. E vamos começar o vídeo! E aí E aí O que é isso? Wow! Tchau! Wow! Yay! Ha, ha, ha! Yes! Yay! Música Galerinha, ó E o Felipe tá muito feliz Comprou o ovinho, né mamãe? Você tá feliz? Sim, quase Tá amor Música Me falta comprar o ovo de páscoa Do Garzim Decker Paul Ele não quis usar aqueles ovos lá Aí a gente vai comprar o dele Música 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 Galera, eu tô de páscoa Tem que segurar os ovos Galera, eu vou comprar meu ovo de aqui Numa subidora que tá bem aqui pertinho Porque ela tá muito cara E eu não gostei muito daqui não Vamos lá então Música Música Aê, fobô ganha o ovinho Uhul Galerinha Chegamos, né, das nossas compras E mais uma vez eu quero agradecer a Janaína Por esse presente maravilhoso que ela deu pra gente Agradecer muito ela, Janaína, que Deus te abençoe grandemente E o próximo vídeo vai ser mostrando as coisinhas que a gente comprou, hein? Então, beijos e fui!